Mirela, American Bulley que veio para adestramento e às vezes com os cães não são tão insociáveis. Hoje já bem melhor. Só que o problema maior dela é ela ser dominada e aí ela reage agressiva. E hoje é legal que nós estamos aqui, Mirela e o seu Snoop. E o filhotinho dando pó na borda, olha lá. Olha, olha, olha. Esse eu vou ficar para mim. Olha, filma lá. Meu cachorro é Zika. Tenho certeza, é o que vem primeiro na grade, não é? Olha o que você vê. Tem metade da cara inteira. É real. Olha lá. Agora já começaram a entrar na água. Sabadão, sabadão. Vai, filha. Vai, filha. Deu mole e levou. Ele vai. Vai, filha. Ele vai. Assim, que não pode o quê? Quando ele vê, ele vai no pé e me arma. Aí você põe. Quando ele vê rabo baixo, cheira, não. Não, não. Tá, não. Tranquilo. Aí você quer que ele pare, só dá um toque chegadinho. levantou o rabo um pouquinho isso Mirela vem vamos Mirela junto eita devagar parou Pantera parou só mas vou te jogar lá na água trouxa vai ai a festa eu vou te jogar lá na água eu vou te jogar lá na água